Uma possibilidade de voltar ao seu grau de investimentos. O senhor sabe que há seis meses atrás o ponto negativo é de 534 pontos negativos. Por isso que perdemos todo o grau de investimento. Agora baixou, vou dizer aqui aos senhores, baixou para, de 531 pontos, já caiu para 318 pontos. Quando chegarmos a 240 pontos, nós retomamos o nosso grau de investimento. Eu estou falando de seis meses, quatro meses, mais dois meses.